MÚSICA Em meio da torcida de adversária. Vale a pena sentir essa liberação. Esse é campo... Trouxe pro Palmeiras. Na verdade, eu torço por dois times. O time que joga contra o Corinthians e o meu time de coração é o Palmeiras. Anticorintiano, 2 a 0. É uma paixão pelo Boca. Meu pai é argentino, então desde pequeno ele me ensinou a torcer pro melhor time do mundo e que vai ser apta campeão da Libertadores. Só precisa empatar. 0 a 0 lá e nós vamos decidir aqui no Paquembu. Porque aqui é a nossa casa. Aqui é Corinthians! Coríntia! Coríntia! Não incomoda porque esmola a bomboneira é quem manda. Vocês não têm experiência, né? Nunca tiveram mais Libertadores e nunca terão. A gente tem resistência, Chaco, Norte Argentino. Há 12 anos no Brasil. Não fazia empanada para meus amigos de fim de semana. E a partir daí começamos a brincar um pouco. E começamos a dar forma a a ideia de começar a fazer um bar de empanadas. Começou a surgir. Aí desenvolvemos o bar temática. Você tem time no Brasil? Corinthians. O coração não divide, não? Não, não, não. Nada para dividir. É muito pequeno o sentimento. Para que ganhe o Boca, com certeza. Boca! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa! Opa! O empate fora de casa é uma vitória para o Corinthians, ainda mais um gol nele. E o Corinthians vai ser campeão, ok? É bom demais gozar na casa dos argentinos, é muito legal. Briga, todo mundo brincando numa boa e todo mundo sai, o canal vai pra sua casa na boa, beleza? Semana que vem a gente vai estar aqui pra ganhar mais gostoso, a vitória vai ser mais gostosa aqui de novo, nesse mesmo lugar.